A Graça e a Paz, ontem, estudando com os irmãos, na nossa escola de pregadores, falando sobre o OICA, O de observação, I de interpretação, C de correlação e A de aplicação. Estudando então o texto de Ezequiel 37, que fala sobre a visão de um vale de ossos secos, esse é o título dado aqui, nós então estávamos dizendo que antes de qualquer coisa, precisamos mergulhar no texto, ensinar o texto como se a gente estivesse ensinando para uma criança, porque quando você procura ensinar uma criança a Bíblia, você vai procurar fazer o que? Simplificar para que ela possa entender. Então, a grande arte da pregação é essa, não é complicar. Complicar, todo mundo complica. Agora, simplificar são para os bons pregadores e ensinadores, por isso que quando você pega um texto como esse e outros textos, conta a história, simplificando para que a criança, o seu ouvinte possa entender, aí está o grande segredo de uma boa mensagem. E aí nós fomos então contar isso, contar como se estivéssemos entrando na história, mergulhando na história, entrando nessa visão e conhecendo e explicando, como se estivéssemos explicando para uma criança a visão do vale de ossos secos. Bom, feito isso, depois que você está com a história na mente, no coração, você pode observar aqui uma das coisas que nós falamos, que isso aconteceu com o povo Israel no sentido de Deus restaurar a nação, depois que foi para o cativeiro, Deus restaurou, Deus trouxe de volta e trouxe a restauração à nação de Israel. Então, a ressurreição. Mas aqui fala não só de uma ressurreição de volta para a terra, de Judá, de Jerusalém, mas a ressurreição principalmente espiritual, que aplica tanto para aquela época como para os nossos dias, que é a conversão. Então, nós temos, podemos dizer aqui, quatro personagens. Nós temos aqui Deus, que fala ao profeta, nós temos o profeta, que é chamado de filho do homem, e nós temos o povo, que ouve a mensagem, e nós temos a mensagem, que é a Bíblia. A mesma coisa acontece nos nossos dias. Deus, o profeta, ou os mensageiros, que somos nós, nós temos o povo, que vai ouvir a mensagem, e nós temos a mensagem, que é a palavra de Deus. Então, resumindo, está aí os quatro. Deus é o mensageiro, o povo e a mensagem que precisa ser anunciada. Então, que Deus nos abençoe na compreensão da sua palavra. Um grande abraço.